Rapaziada, temos outra novidade aqui no nosso modo carreira jogador. É o seguinte, né, quem acompanhou os vídeos passados sabe que a gente teve que mudar pra ponta direita e aí bugou o nosso overall, caiu e a gente voltou pra 92. Eis que montei uma nova build aqui e agora estamos com 96 de overall, beleza? Inclusive, mudamos até que as melhorias, tá? Melhorias focadas em jogadores pela ponta. Tanto esquerdo, tanto direito. Era pra gente ficar com 98 de overall, só que por conta da altura do meu jogador, que tem 1,80m, como vocês podem ver, cadê, cadê? Ali, ó, 1,80m é 67kg, a gente não conseguiu chegar em 98, tá? Então a gente ficou com 96. Se eu diminuir o tamanho dele, a gente vai ganhar aí mais velocidade e ganhar mais pontinhos. O problema é que não tem como a gente diminuir o tamanho, né? Porque a nossa carreira inteira, a nossa história é 1,80m e do nada vai diminuir o tamanho, não vai fazer sentido nenhum. Então vamos ver se a gente vai se adaptar a essa nova build aqui. 96 de overall, ponta direita. E olhando o nosso calendário, né, a gente precisa dar uma resposta logo pra torcida, porque, velho, uma série de resultados ruins. Perdemos pro Sheffield United, empatamos dois jogos seguidos depois, Mônaco pela Liga dos Campeões e Aston Villa pela Primeira Liga. Então a gente já tem agora o Crystal Palace fora de casa, depois temos Copa, que é o Carabao Cup, Liverpool e Champions League, cara. Então são jogos pesados, a gente precisa dar uma resposta. O time do City, mano, é um time maravilhoso, olha isso. Só que dentro de campo não tá funcionando, né? Os jogadores não tão se entendendo, Vitinha muito abaixo, Rala não errando muito o passe, Folden sumidaço. Bom, teve até gente que falou pra eu trocar de posição com o Folden, que sim, o Folden vai pra ponta direita se eu pedir a ponta esquerda. A gente vai fazer esse teste agora, tá? Vai botar até uma dica pra vocês aqui. Se eu vier aqui no meu crack, e aqui em desenvolvimento e mudar a posição aqui no perfil, eu perco moral com o treinador. Então, mano, não faça isso. Vem aqui, ó, quer ver? Pra não perder a moral com o treinador. Editar crack, aí você vai em físico, posição e bota ataque, função esquerda, tá? E aí a gente não vai perder a moral com o treinador. Ó lá, continuamos com a moral com o Guardiola. E agora vamos ver se ele vai escalar a gente na ponta esquerda. Então a gente vira a ponta esquerda, o J foi pra direita. Aí é complicado, né? Eu vou testar e vou jogar na ponta esquerda com o J na direita, pra ver como é que vai ser. E vamos pro primeiro jogo, já deixa o like. A gente precisa mostrar futebol. Time a gente tem, elenco maravilhoso. Mas o time não tá jogando nada, essa é a mais pura verdade. E aí, outra coisa, né? Tem gente que perguntou por que a câmera tá angulada, né? Porque a gente aplicou os sliders, e aí eles recomendaram jogar com essa câmera, porque é uma câmera realista, né? Deixa mais difícil o jogo, e por isso que a gente tá jogando com ela. E eu, particularmente, acho bem legal, cara, né? Dá realmente um toque mais real pro jogo, visualmente, principalmente, né? Tipo, visual a parada. Então, eu tô deixando o tempo assim, vamos ver. Qualquer coisa, a gente pode voltar pra outra câmera também. Mas eu tô curtindo jogar um pouco assim, porque muda. E olha o Crystal Park. Que isso? Mano, o maluco driblou meio time. O Sense driblou todo mundo. Olha o James. Tá faltando inteligência pro nosso time, né? Pelo amor de Deus. Os caras tão com zero de QI, velho. Que bola do Tomori. A gente consegue dominar no sufoco aqui, não deu pra dominar. Olha que... Mano, os caras tão jogando muita bola contra a gente. É impressionante. Vamos lá, gente. Jogar com o Théo Hernandes também agora, né? Boa bola. Tem luz aqui na marcação. Vai passar aqui, ó. Boa bola. Isso, triangulação boa. Théo. Olha o Haaland. Gol. É isso. Rapaz do céu. O time trabalhou uma bola bem trabalhada, ó. O lateral passou. O volante encostou. Eu tinha como opção também. Eu dei opção lá pra receber atrás. O Haaland apareceu bem. E o Haaland fez isso direitinho, ó. Como ele gira, bate e faz o gol. Boa, Théo. Tava atento. Ó, já balançamos o Bellerhan. Boa jogada do Bellerhan. Bota pro Lucas. Ele se manda. Bateu. Vamos, vamos, vamos. Gol. Esse é o City que eu conheço. Amassando. O passe do Bellerhan nem foi tão bom. Poderia ter sido melhor se fosse mais forte. A gente soltou o pé, velho. Soltamos o pé. O goleiro pegou. Quase consegue salvar. Não chutamos tão bem. Com essa nova build que eu montei, eu acho que a gente perdeu perna ruim, tá? Perdemos também, acho que, estrelas de fintas. Apesar de ter colocado melhorias. É, então eu não sei se vai fazer muita diferença a nossa finalização e nosso drible. Eu quero até ver se eu tenho aquele skillzinho do Anthony ainda. Eu vou fazer aqui, porque aquele skill tem que ter 5 estrelas de finta pra fazer. Olha o Haaland. Olha o City vindo com tudo. O Haaland. Vai sobrar pra mim? Não. É falta. Eu que tô na bola, hein. Chamei outro jogador aqui. Olha a batida. Tentamos, né? Tentamos. Os caras tem um Van Dijk careca no meio campo. Que isso? Que jogada. Que deixada tomou. E boa. Olha o Haaland. Tocou. A gente consegue. Boa, tá acelerou. Se manda. Vai fazer. Bateu de esquerda. Pegou o goleiro. Rapaz do céu. Boa arrancada. A gente tem vindo pra esse lado. Tá fazendo bem. Opa. Deu uma rabiscada bonita. De novo na jogada individual. Faz o cruzamento atrás. Tira a zaga. Cadê o James lá? Olha pro James ter pegado lá, pô. Tava lá atrás o James. Esse cara é bom. Aquele sense ali, velho. Já enfileirou o nosso time no começo. Boa. É outro City, gente. Jogando muita bola. Trabalhando bem. Eu tô curtindo. É isso que a gente quer ver do City. E a dupla Haaland-Lucas funcionando bem, né? Troca de passas. Finalizando. Ó, a gente não tem mais o elástico. Esse é o problema. Traz pro meio. Boa bola. Vitinha. Haaland. Lucas vai tentar o chute travado. Vai, Theo. Briga aí. Boa. Escapamos bem. Linda a bola. Vitinha. Deixou pra gente fora da área. Passou perto. Cara, impressionante como o time melhorou muito. Sério mesmo. Foi consciente. Tocando bem a bola. Trabalhando bem demais. Ó, Haaland. Carrega. Tocou bem. Bola cheia em Lucas. Escapou bem. Que bolão pro Haaland. Quase mais um. Entrou o Foden. Já tá lá no escanteio. Boa. Vamos tentar a batida colocada. Boa. Pegou bem o goleiro. De novo Haaland. Tentou de fora da área na trave. Olha o Foden. Gol. Que isso. Até o Foden tá aparecendo, mano. É outro seat. Parece que os caras tomaram uma injeição de ânimo pra jogar bola. Porque antes não tava funcionando, não. O Haaland bateu bem demais na trave. Aí o Foden apareceu bem e se mexeu bem, né. Teve velocidade. Vontade, Foden. Era isso que tava faltando. Agora vai descansar um pouco o Haaland. Entrou o Werner. Olha o Van Dye careca aí, ó. Tá maluco. Boa. Saiu mal de novo. Werner tocou mal. Era na frente. Então eu devolvo pra ele. Tem a chance. O Werner. É mais um. É mais um do City. 4x0. Sai, Zika. Sai, Zika. Cara, e o Werner de vez que botar a bola na frente pra eu correr, ele me deu um passe curto. Aí eu tive que devolver nele, né. E ele não desperdiçou. Bateu bem. Caramba, só dá seat, gente. É impressionante. Escapamos bem. Vai levando aqui. Tentou no Werner. Ai, Werner. Tô com mal. O placar agora é de 2x1 com 36. De novo vem o City. Bola. Pô, a bola pro Bellerhan. Até o Bellerhan. Gol. O Bellerhan marca. É o jogo de fato pra tirar Zika, gente. Que isso, mano. O time jogando muito. Não dando espaço pro adversário. 5x0 fora de casa. Finalmente. Mostramos um futebol decente nessa temporada. Que até o jogo que a gente tinha vencido contra o Manchester United, a gente não tinha jogado tão bem assim. Vai, Tomorio. Dá um bote, pô. Tá marcando Wi-Fi, mano. Ó. Tomou bola nas costas do Telta impedido. Final de partida. 5x0. Finalmente. Como eu falei, sai Zika. E olha só, mano. O melhor jogador do mês foi o Evan Wilson, que tá jogando no Tottenham. Então a gente vai ter uns duelos interessantes brasileiros, né? O Vini Jr. tá no Liverpool, o Lucas no City. Evan Wilson no Tottenham, inclusive, começando muito bem. Bom, olhando a Premier League, então, com a vitória, a gente entra ali na zona de classificação da UEFA Europa League, né? Os quatro primeiros vão pra Champions. Interessante. A gente tá com 10 pontinhos. Mas o líder não tá tão longe da gente. A gente tem 13 ao Arsenal. Igual na vida real, né? O Arsenal tá na liderança na vida real aqui também, com 13 pontos. Mas tá bem parelho a situação. Olha como é disputado a Premier League, comparando o francês, né? Que dois times disparavam, principalmente o PSG. Ninguém pegava mais. Aqui, do Aston Villa, o Arsenal tá embolado. Aí depois tem até uns times meio perto ali, ó. Nove, oito. Mas agora o papo é Huddersfield. Pela Carabao Cup. Não tem muito o que mexer no meu jogador, né? Jogou bem, cara. Vamos continuar na ponta esquerda. E aí o Guardiola vai quebrando a cabeça pra montar a ponta direita. Ele não bota o Folden de titular. Por quê? Porque aí é o problema do FIFA mesmo, né? O FIFA, ele faz isso. Por exemplo, o Folden, a posição dele originária no jogo é ponta esquerda. Então, inteligência artificial do jogo não faz ele jogar na ponta direita de titular, né? Tipo, só se eu acho que machucar todas as pontas do time. E aí ele fica entrando no segundo tempo. Infelizmente, é assim. Não tem o que fazer. Depois eu vou até ver se eu consigo mudar isso de alguma forma com o editor, talvez, né? Botando o Folden na ponta direita, porque seria justo. Mas aí o Guardiola botou o Palmer agora e vamos ver se a gente consegue vencer esse jogo. Temos que vencer, né? Pelo amor de Deus. E é em casa, né, gente? T-Rate Stadium. Temos que ter uma boa vitória aqui. O cara já vai me procurar. Eu já toquei no Haaland. O Haaland já devolveu. Boa jogada. Já tem uma chance de fazer o primeiro! Gol! Com dois minutos de jogo. Com dois minutos de jogo. Simplesmente Haaland e Lucas. A dupla começa a funcionar muito. Mas muito. Ó, o Bélian já toca no Lucas. Já solta de primeira no Haaland. O Haaland tentou escapar no meio de três. Quase deu certo. Sai bem aqui no meio de dois. Já procura. Ai, toquei mal. Era no Haaland essa bola. Boa, boa, boa. Boa bola. A gente domina. Vai soltar o pé. Golaço! Golaço! Uma bomba da entrada da área. Olha só. A gente perde a bola. Ele para, mano. Agora eu vou soltar o pé aqui. Ele... Mano, ele acariciou a bola. Ele deixou ela ali no ponto para soltar o pé. 133 km. Uma bomba tão forte. Tão forte que se pega um no um, mano. Vai fazer o cara passar mal. Se liga no replay, galera. Mano, o domínio foi perfeito, né? Ele parou a bola certinho para a perna boa. E olha lá onde foi, velho. Que isso, mano. Que patado. Se pega no Haaland ali, machuca, tá? Ia machucar no mínimo. Ia passar mal o Haaland. No ângulo. E, por enquanto, nosso melhor início no City, né? Em uma partida. Dois gols já no início. Boa. Escapa bem. A gente está se sentindo mais à vontade aqui nessa ponta. Boa recuperação. Vitinha. Toca no Lucas. Ele tem a chance de mais um. É hat-trick. É hat-trick. Gol! É hat-trick. É o terceiro desolgo. Ele marca mais uma vez. Espetacular, velho. Primeiro hat-trick do City. E olha, jogando de ponta esquerda. Duas partilhas, quatro gols. E acho que três assistências ou duas. Domina, bate no cantinho. Opa, opa, opa. Os caras vêm vindo. Eu vou tentar me apresentar aqui no meio. O Haaland carrega. Ah, tocou mal agora o Haaland. A gente briga. A gente recupera. Lá vai o Lucas. Tem a chance de mais um. Tem a chance de mais um. Bateu mal. Era para ter batido no outro canto, gente. Viajei. Descantei. A bola vai vindo em mim. A gente consegue ganhar aqui. Cruzamento por baixo. Tira as águas. Olha o Palmer. Jogando bem, tá? Opa. Opa, boa jogada. O Palmer bateu. O Lucas salva o goleiro. Mano, a gente tirou o goleiro. O goleiro foi catar essa bola, velho. Impressionante. Bola nas costas. Rubem Dias fechando. Simpson tem uma boa chance. Rubem Dias às vezes marca por Wi-Fi, cara. É o que eu tenho sentido nos jogos. Pô, Rubem Dias não dá, né, mano? Dá um bote ali, cara. Olha lá. Ele foi, foi... Bateu bem. O goleiro também. Acho que, mano, não sei se era defensável. Sistema defensivo, às vezes, o City me irrita um pouco. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto o City voando. A gente, especialmente, fazendo uma partidaça. A gente escapou. Deixou ele no chão. Solta. Boa bola. Tava valendo tudo, tá? Tava valendo tudo isso aí. Vamos fazer a pressão. Eu vim espetar aqui. Valeu a pena. O cara errou o passe. Bola pra gente. O zagueirão veio pegar. A gente consegue escapar. Mais uma finta. Chute colocado. Se faz. Se faz. Lá vem o City de novo. Só dá a City. Boa bola. Ai, foi na dividida. Voltou pra gente. Trás pra esquerda. Tá difícil aqui. Vamos se lindar um jeito. Theo. Tô com mal agora, Theo. Linda recuperação. Ralandinho. Toca no Lucas. Já soltei no Bellingham. Vitinha. Haaland. Lucas bateu pra fora. Lá vem ele. Esclunizamento. Rubem Dias. Boa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue um contra-ataque. Haaland. Só para a bola pro Lucas. Bolão pro Haaland. Lá vai ele. Tem a chance. Domina. Vai soltar o pé. soltou na trave, mano. O goleiro pegou. Saiu o Haaland. Vem o Lucas. Batida com curva na mão do goleiro. Já soltei no Werner. Vitinha. Que bolão pra gente. pra fechar. Bateu o golaço. Gol. Pra fechar a partida. Incrível dele. Do camisa 10. Mano, que bola do Vitinha. Vitinha tocou. A gente consegue do nosso zagueirão puxando a gente. Tentando derrubar. E uma finalização bonita. Agora sim, rapaziada. Podemos falar. Prazer, Lucas. Chegamos. O camisa 10. De fato, chegou. Quatro gols. Primeiro hat-trick. Do Manchester City. Na verdade, nem foi hat-trick. Marcamos quatro gols. Foi acima do hat-trick. É, rapaziada. Que partida fez o City. Marcamos quatro gols. Chegamos, né? Podemos falar que, enfim, chegamos. Inclusive, vamos olhar aqui. Central do elenco. A gente chega, então, a seis gols e cinco assistências. Nosso número de assistências é realmente bem alto. Seis gols e cinco assistências em sete partidas. Já viramos, então, o artilheiro da equipe. O cara que tem mais assistências também. Segundo bem o Haaland. E agora é clássico, tá? Simplesmente, muito bom fazer quatro gols antes do clássico. Pra chegar com a moral lá em cima. O Liverpool, que tem aí, simplesmente, 11 pontos. Então, se a gente ganhar deles, a gente passa eles, velho. Então, é um jogo importantíssimo. Não dá pra dar mole. Artilheiro, por enquanto, é o Dembélé, da Premier League. Seis gols em cinco partidas. O Isaac tá em segundo. O Haaland aparece ali. A gente fez quatro gols, porém, foi na Carabao Cup. Então, é jogaço. Vini Júnior joga, hein? Vamos reencontrar o Vini Júnior, nosso parceirão lá no Real Madrid. A gente jogava muito. E agora o Jota vem de titular, não o Palmer. O time do Liverpool tá bem interessante, né? O Luzewski na direita. Mir, Vini Júnior, Fabinho, Kimishibi, Solma, Sosa, Conaté, Elvedi, Arnold e Alisson. Vamos lá. Clássico é clássico, vai ser pegado. Bola rolando. Vamos lá. Já vamos tentar fazer aquela dobradinha com o Haaland. O Haaland virou pro outro lado. A gente consegue escapar aqui. O Haaland tentando invadir a área. A gente consegue. Traz pra dentro. Tentei soltar, não deu. Melian, pera, chutou a Alisson. O City veio pra cima. Fazer jogadinha aqui. Chamei aqui o Jota. É o Vitinha, na verdade. Olha o chute. Quase deu certo. Escanteio. Vitinha cobrou. Tirou. Vai sobrar aqui. Vamos tentar pegar. A gente ganha. Três dedos. Passa perto. Passa perto. Passa perto. A gente brigou com o Vini Júnior ali, né? Reencontrando o Vinícius Júnior. A gente brigou com ele ali. Pela bola. Olha o Kimmich. Toca no Kulosevski. Bolão. Rafa Mir. Vai soltando bem a bola o Liverpool. Tô marcando o Arnold. Ele consegue o passe. Cuidado. Vai, vai alguém, vai alguém. Isso. O Arnold não é muito bom na marcação, né? Mas ele tá correndo bem, ó. Não deixou eu passar. Agora o Haaland foi muito inteligente. Se manda o camisa 10. Invadiu a área. Bateu de esquerda a Alisson. O zagueirão me acompanhou. Boa bola. A gente dá uma pedalada. Dispara aqui. O Arnold tentou. Não conseguiu achar. Boa bola lá no Theo. Lá vem o Theo. Tocou no meio. Mas o Beller não foi, né? Poderia ter ido o Beller. Ó o Kulosevski vai chegando. Boa, Theo. O jogo é bom, gente. Ó o Vini Jr. vai chegar lá, ó. Tomorik foi pro lado dele. Eita. Eita. O Vini Jr. balançou, mas saiu com a bola. A gente consegue escapar de novo do Arnold. Mais uma finta. Excelente. Passe lá. Vem o City. Devolve, devolve. Ah. O Beller não tá bem na partida. Tá matando nosso ataque. Último ataque do primeiro tempo, talvez. Boa. Boa bola. Ai, perdeu no corpo ali. Como eu esperava. Um jogo tenso, pegado, velho. Marcação livre pra estar em cima o tempo todo. E a nossa marcação também tá boa. Ó o Vini Jr. Ó o Vini Jr. Ó o Vini Jr. Vini Jr. O senhor Rubem Dias tá pedindo um banco aí nesse time. Ele ficou olhando, mano, o Vini Jr. Mãozinho atrás e tudo. Ele ficou segurando a mãozinha ali. Vini Jr. brigou. Vai sobrar lá pra eles. Pressão do Liverpool. Olha o Vini Jr. como ele é liso. Mas o Tomorik não deixou. Vitinha quase perdeu. Pô, Théo. Homem de tabela com o Haaland. Arrancada do Haalandinho. Se manda o homem. Lá vai Haaland. Segura. Segurou demais. Segurou demais. Folden. Haaland. Golaço. Golaço. Gol. O City abre o placar. O Folden entrou. Ele entrou bem, cara. O Folden tem entrado bem pra caramba naquele lado lá. Rapaz, e o chute do Haaland, velho. Olha lá. Eu dei o passe, dei a assistência. Ele ajeita e tira o marcador do Liverpool e solta no ângulo. Essa puxadinha que ele deu foi linda. O Liverpool vai vir tentar o empate. Olha o Vini. Tocou. Ih, rapaz. Perderam a bola. Haaland era mais na frente dessa bola. A gente consegue escapar bem aqui. Saiu bem. O City ganha campo. Se manda. Boa bola. Voltou pra gente. O chute. Tinha direção, mano. Tinha direção. Escanteio. Tomori. A bola tá viva ainda, hein. Ficou com eles. Contra-ataque perigoso. Vai, Rubem Dias. Boa, Rubem Dias. Eita. Boa bola. Vamos segurar essa bola aqui, mano. Sim, mano. A gente tá com espaço. Lá vai ele. Lá vai ele. Folder na bola. Manda pra gente. A gente vai soltar o pé. Erramos só por um pouco. Só um pouquinho. Que isso, mano. Não miramos bem, né. Fazer a pressão aqui, ó. Saíram bem. Rapaz, quatro minutos. Tomou. Ele foi bem. Vitinha. Boa bola. A gente escapou do zagueiro. O zagueiro é forte. Aquele zagueiro ali é bom, mano. Acabou. O City vence o Clássico. A gente jogou muito bem no segundo tempo. E o Haaland fez um golaço. Boa vitória nossa. Rapaziada, episódio de ontem foi péssimo, né. Falando aqui do futebol do City. Agora, hoje tá maravilhoso. Inclusive, a gente tem a chance agora de... Ó, recuperar aqui a estreia. Que a gente estreou com o empate contra o Monaco. Então, se a gente vencer hoje, seria excelente. A gente vai pegar o time que venceu, né. Eu nem sei que time é esse, mano. FC, SB. Inclusive, vamos ver o artilheiro. Eita. Mikulescu. Mikulescu é o artilheiro do campeonato. E é do time que a gente vai enfrentar. Que doideira. Então, a gente vai pegar o artilheiro aí da Champions League até o momento. Deixa eu ver se ele tá no jogo. Ele é ponta direita. Tem Popescu. Tem Mikulescu. É um time, no mínimo, diferente. Eu diria assim, né. E agora o Palmer vai ser titular e não o Jota, né. O Guardiola vai alterando ali ponta direita a cada partida. E vamos lá, gente. Começou a partida. Queremos recuperar aqui, hein. Eu tenho um espacinho pra vir pra cá. O cara fechou bem. Veio atrás da gente. Consegue escapar dele. Vai levando. Boa jogada. Vamos tentar o chute fora da área. Quase já faz o gol. Descanteio. Cruzamento. O Haaland não deu. Foi na mão do goleiro. Bate mal pra caramba agora, hein. O Palmer solta no Haaland. Lucas já consegue escapar. Invade a área. Tem a chance. Tira do goleiro. Não. O goleiro foi bem. De novo vem o City. Agora o Haaland. Não. O Haaland, mano, pra tentar driblar. Olha. É coisa de maluco de ruim. O negócio dele é botar na frente, correr e finalização. Olha. Vai chegando bem o time deles. Eles. Rubem Dias, né. Ok, Rubem Dias. Rubem Dias. Guardem esse nome. Eu tô com ódio desse jogador. Não tá escrito. O cara tem 91 de overall, mas joga como se tivesse 60. Mano, ele deu um carrinho e ele errou. Ele furou a bola no carrinho. Então não dá o carrinho. Não dá o carrinho. Tentou ali, velho. Acompanha o jogador. É, a gente saia atrás. A gente tava melhor na partida. Num contra-ataque eles marcaram. Os caras chegando. Tão jogando bem. Eles tão vindo no contra-ataque, mas tão bem demais. Ai, ai, ai. Pegou o goleiro. Manhã salvou. Agora que eu vi o... O narrador falando o nome dele. Tentar brigar, mas tô sozinho. Tô aqui pra trás, tô aqui mal. Deu bom ainda. Vai, Vitinha. Deu uma esperadinha. Vai passar. Ai, Haaland. Vai, Haaland. Não. Não. Eu tive que acelerar pra tentar pegar o passe errado dele, cara. Não era em mim. Era pra ele ter ido pro gol, velho. Nossa, que linda jogada. Tocou pra gente. Tamo até com espaço de fazer alguma coisa. Linda jogada. Meu pai, que milagre, mano. Que milagre fez esse goleiro agora. Boa bola. Ah, juiz. A gente tava no ataque. Cara, a gente poderia ter empatado essa partida pelo menos. A gente criou bem. Eles tiveram duas chances e foram fatais. Mas aquela defesa do goleiro ali no finalzinho, mano. A gente pedalou, tirou o zagueiro pra trouxa. Chutamos bem. O goleiro foi catar, velho. Vamos lá. A gente tenta escapar. Toquei no Haaland. Olha o chute. Quase um golaço. Opa, o goleiro saiu mal. A gente recupera. Toquei errado do Beller. O time tenta uma pressão em cima e não conseguiu roubar a bola na pressão. É perigoso, né? Que arma contra-ataque pros caras. Tem que matar a jogada logo. Rapaz do céu. Esses caras... Boa, Rubem Dias. Agora de novo. A gente sempre tentando acelerar o jogo. Se manda. Cruzamento. Faz o gol, Haaland. E me abraça. Me abraça aqui, por favor. Me abraça aqui a dupla Lucas e Haaland. Jogando muita bola. Rapaz do céu. A gente foi na velocidade. Na arrancada. Escapa bem demais da marcação. Cruzamento. E o Haalandinho só escora. Olha lá. O Guardiola mandando jogar de lateral. É mole? Não vou pra lateral não, mano. Desculpa, Guardiola. A gente tá jogando bem. A gente tá com liberdade. Se manda. Apaulada. Salva o goleiro. Descanteio. Eu na cobrança, hein? Bellihan. Pegou bem o goleiro. Bola no meio. Vai rolando tabela. Bellihan. Tocou bem. Cruzamento. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vitinha. Adiantei demais. Caramba. Deu certo. Que isso? Que isso? Deu certo? Eu não acredito. Gol. Gol mais sortudo. Da história. Que isso, velho? Passe errado. Confusão no meio da área. Todo mundo foi trombando. Xero Vitinha. Vitinha fez o gol. Olha lá. Eu adiantei demais a bola. Aí o passe saiu errado. Na verdade foi um passe bom ali no meio da área, né? Na entradinha da área. Pô, a bola. Isso. Que bolão. Que bolão. Se manda. Escapou. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Gol. Ele marca. Eu vi que eu tinha o Halland e o Foden. Mas, mano, eu fui fominha que eu queria fazer o meu. Tá maluco. Eu sou artilheiro, pô. O cara tem sede de gol. E essa arrancada foi linda. Aí, ó. O cara vem dar o bote. A gente dá um tapinha na frente. Sai. E aí tira do goleiro, velho. Finalmente os gols começaram a sair, né? Primeiro tempo a gente deu uma amassadinha neles. Não marcamos. Segundo tempo as bolas entraram. Vai passar aqui, ó. Isso. Isso. Belleran. Devolveu no Theo. A jogada é linda. Olha o chute. Golaço. Que isso. A jogada é linda. Que tabela. Que contra-ataque perfeito. Olha o Theo Hernando, mano. Aparecendo lá no ataque. Soltando o pé de uma forma. Impressionante. Que paulada, velho. É isso. 4x1. Tivemos um bom jogo aqui. Poderia ter sido até mais. Mas voltamos a realmente jogar bem. O City encontrou seu bom futebol nesse vídeo, gente. Excelente vídeo, inclusive. É, rapaziada. A gente tá em segundo já na Premier League. E no próximo vídeo a gente continua a nossa aventura. Vamos enfrentar o Leeds que só tem um ponto. O Leeds deve ser o Lanterna, gente. Não é possível. É. Não é o Lanterna. O North City tá pior que eles. É. Bem bizarra a situação aqui. Enfim, rapaziada. Muito obrigado pelo vídeo. Saiu feliz hoje porque a gente jogou bem. O time jogou bem, cara. Finalmente demonstrou um futebol do Guardiola. Essa é a minha opinião, hein. É nóis. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.